leio o desabafo do reverendo Caio Fábio eu confesso, preciso confessar não tenho como deixar de declarar a minha alma está insuportável é insuportável ligar a televisão e ver o culto que se faz ao Monte Sinai que gera para a escravidão os gálatas são o nosso jardim da infância nós nos tornamos PHDs do retrocesso à lei e aos sacrifícios pisa-se sobre a cruz de Cristo em nome de Jesus insuportável, seja anátema é insuportável ver o culto à fé na fé e também assistir descarados convites feitos em nome de Deus para que se faça novos sacrifícios visto que o de Jesus não foi suficiente e Deus só atende se alguém fizer voto de frequência ao templo e dê dinheiro aos sacerdotes do engano e da ganância insuportável é insuportável assistir ao silêncio de todos os dantes protestantes e que até hoje ofendem os cultos afroameríndios por seus sacrifícios sendo que estes ainda tem razão para sacrificar visto que não confessam e não oram em nome de Jesus ver estes dantes protestantes ante o estelionato feito e em e do nome de Jesus quando se convida o povo para sacrificar a Deus tornando o sacrifício de Jesus algo menor e dispensável é insuportável é insuportável ver o povo sendo lá levado para debaixo do jugo da lei quando se ressuscitam as maldições todas do velho testamento e que morreram na cruz quando Jesus se fez maldição em nosso lugar é insuportável é insuportável ver que para a maioria dos cristãos a lei não morreu em Cristo conforme a palavra visto que mantém na vigente como mandamento de vida mas que apenas existe para gerar culpa e morte também conforme a escritura é insuportável é insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação como mais uma doutrina sem discernir que não há nada muito menos qualquer revelação se não houver sempre antes, durante e depois transcendentemente, imanentemente graça e apenas graça misericórdia é insuportável ver a Bíblia sendo ensinada por cegos que guiam outros cegos visto que nem mesmo passaram da Bíblia como livro santo desconhecendo a revelação da palavra da graça do Evangelho de Deus insuportável tristeza é insuportável ver que os cristãos acreditam em Deus entre aspas sem saber que nada fazem mais que os demônios quando assim professam posto que não estamos nesta vida para reconhecer que Deus existe mas para amá-lo e conhecê-lo insuportável desperdício é insuportável enxergar que a mensagem do Evangelho foi transformada em guia religioso no manual da verdade dos cristãos mais uma doutrina da terra insuportável humilhação é insuportável ver os que pensam que possuem a doutrina certa jamais terem a coragem de tentar vivê-la como mergulho existencial de plena confiança mas tão somente como guia de bons costumes e de elevados padrões morais insuportável religiosidade é insuportável ver gente tentando estudar Deus e ensinar aos outros a anatomia do divino ou a buscar analisar Deus como parte de um processo no qual Deus está aprendendo junto conosco não sabendo tais mestres que são apenas fabricantes de ídolos psicológicos insuportável sutileza é insuportável ver que há muitos que sabem mas que nada dizem veem mas nada demonstram discernem mas em nada confrontam conhecem mas tratam como se nada tivesse consequências insuportável é insuportável ver que se prega o método de crescimento de igreja e não a palavra de Deus que se convida para a igreja e não mais para Jesus e que a cada cinco anos toda a moda da igreja muda conforme o que chamam de novo mover insuportável vazio é insuportável ouvir pastores dizendo que o que você diz é verdade mas que eles não tem coragem de botar a cara para apanhar mesmo que seja pela verdade e pela justiça do evangelho e do reino de Deus insuportável dissimulação é insuportável ver um monte de homens e mulheres velhos e adultos brincando com o nome de Deus posando de pastores pastoras bispos, bispas apóstolos e apóstolas sendo que eles mesmos não se enxergam e não percebem o espetáculo patético no qual se tornaram e o ridículo de suas aspirações messiânicas estereotipadas e vazias do espírito insuportável jactância e loucura é insuportável ver Jesus sendo tratado como o poder maior e não como o único poder verdadeiro insuportável idolatria é insuportável ver o diabo ser glorificado pela frequência com a qual se menciona o seu nome nos cultos sendo que Paulo dele falou menos de uma dúzia de vezes e em todas as cartas e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas no entanto entre nós o diabo está entronizado como o inimigo de Cristo e o Senhor das culpas e medos e assim pela frequência com a qual ele é mencionado e é crido o seu poder cresce na alma dos humanos a maioria dos quais sabe apenas do medo da lei e nada acerca da total libertação que temos da lei e do diabo na graça de Jesus que o despojou na cruz insuportável culto culto ao diabo é insuportável ver seres humanos sendo jogados fora do lugar de culto por causa de comida bebida cigarro roupa sexualidade ou catástrofes de existência isto enquanto se alimenta o povo com maldade inveja mentira politicagem facções e maldições insuportável ecoar o mosquito e engolir o camelo é chegada a hora do juízo sobre a casa de Deus de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isto também se fará a eternidade está as portas então todos saberão que não minto mas fala a verdade conforme a palavra do evangelho de Jesus com temor e tremor e lendo esses três desabafos eu também aproveito para publicamente bater uma estaca de concordância e fazer um tributo de gratidão a três irmãos dentre tantos na igreja no nosso país que tem me orientado na fé e que tem me ensinado o que é ser cristão são homens diferentes cada um com sua história cada um com sua dor cada um com sua fé cada um com sua experiência com Deus cada um com seu pecado oculto ou revelado mais homens que tem tentado andar com Deus e homens de quem eu tenho andado perto o suficiente para acreditar que de fato eles tem feito o que podem para andar com o Senhor um com sua família um com sua família e fortale o que é que é o que é e o que é